Eu sou um piranha do papo de eau, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia Eu vou fazer a década, você é uma da briga Eu sou um piranha do papo de eau, gosta de fazer eusia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer eusia Fica sentando e se vale a piroca, 24 horas por dia Eu vou fazer a década, você é uma da briga Eu vou fazer a década, você é uma das tantas Eu sou um piranha do papo de eau, gosta de fazer eusia Eu já sei fazer e duizinho que oiamo a pum por dentro Eu vou fazer a década, você vai subir Se ficar sentando e não Joy tem Eu sou um para demais o que passa, você vai subir Eu vou fazer isso e deus embaixo A CIDADE NO BRASIL